No dia 25 de novembro de 1996, um casal, a Naomi Ruth Quinn e o Richard Wendorf, foram encontrados pela filha deles de 17 anos, a Jennifer Wendorf. Os dois tinham sido espancados até a morte dentro da casa deles. O Richard estava dormindo no sofá, enquanto a esposa dele estava tomando banho. A arma do crime tinha sido um pé de cabra, e o Richard ainda estava dormindo quando o ataque aconteceu. O casal também era pai de uma outra garota chamada Heather, que não estava em casa quando os ataques aconteceram. E a Heather tinha um amigo muito próximo chamado Rod Farrell. Mas a história do Rod é que vai ser o foco do vídeo de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E o vídeo de hoje é o especial de Halloween. Como é especial de Halloween, eu vou falar mais na introdução. Então, se vocês forem ansiosos e quiserem ir direto pro caso, eu vou deixar aqui na tela, em algum lugar, onde vocês podem pular e ir direto pra lá, antes que vocês me xinguem. Mas eu queria explicar pra vocês que esse vídeo especial deu tudo errado. Porque o que que acontece? Quem tá me acompanhando no Instagram sabe que o mês de outubro foi uma loucura pra mim. Eu recebi vários convites legais, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo minha rotina tava muito mais corrida do que ela é normalmente. Então, eu tava fazendo muita coisa, não tava me alimentando muito bem, acho que minha resistência caiu. E aí, eu fiquei doente, fiquei meio gripada. E aí, precisei recuperar esse tempo. E o especial de Halloween, eu ia pra uma cidade aqui perto de São Paulo, que chama Paranapiacaba. Eu já fiz vlog, tem vogue aqui no canal de quando eu fui pra lá. Mas quando eu fui, ainda era muito finzinho de pandemia. Então, tava tudo fechado, eu não consegui gravar muita coisa. E lá tem muitas histórias. Então, eu queria fazer um especial de Halloween estando lá, contando histórias igual eu faço nas minhas viagens. Mas dessa vez, aqui no Brasil, aqui pertinho de São Paulo. Só que como eu tava doente no fim de semana, que era o dia que eu tinha programado pra ir pra lá, eu decidi ficar de repouso, tomei um monte de remédio, um monte de vitamina pra melhorar o quanto antes. E não consegui ir. Daí, eu pensei, tá, eu vou fazer um tema bem Halloween, que tava na minha cabeça há algum tempo. Não quero dar muitos spoilers, acho que eu não vou falar ainda agora no começo. E aí, eu pensei, tá, então talvez, eu posso fazer um caso e fazer uma make bem Halloween pra esse vídeo. Só que como vocês podem ver, como a receita tava baixa, me deu crise alérgica, meu olho tá meio inchadinho de novo, dá pra ver mais de lado, de frente não dá tanto. E eu pensei, será que seria uma boa eu fazer uma maquiagem com o meu rosto todo alérgico? Na minha cabeça, não era bom. Então, eu não fiz. O que eu pude fazer foi uma camiseta da Vandinha, tô com o meu brinco do ghost face. E é isso, gente. Falhamos. Mas o vlog de Paraná Peacabã ainda vai sair, tá, em breve. Vocês sabem que teve vários conteúdinhos diferentes de Halloween aqui no canal? Então, eu acho que tá tudo certo. Inclusive, logo o cenário de Halloween já vai sair, o que eu acho ótimo. Porque, como vocês podem ver, as luzinhas aqui, acabou a pilha de todas. Então, quase todas. Então, o cenário tá nem funcionando mais. Mas, enfim. Sem mais enrolação, bora pra história de hoje. Tenham em mente que eu estou muito falante. Então, provavelmente, a gente vai ficar aqui conversando um tempo. Então, vamos lá. A gente vai começar essa história com algo que muito me interessa. Um tema muito diferente. Vocês sabem que ali, nos anos 70, 75, teve um boom de jogos de RPG de mesa. Então, Dungeons & Dragons, inclusive, a gente já falou muito aqui no canal, vários casos que envolviam Dungeons & Dragons. As pessoas viam aquele jogo de tabuleiro, em que você criava um personagem fantasioso, fictício, como uma obra do demônio. Isso causou um grande pânico satânico, principalmente nos Estados Unidos. De, meu Deus, as pessoas que jogam esse jogo são satanistas, eles vão fazer alguma coisa contra a gente. Inclusive, é o que abordam em Stranger Things, o caso do Ed Manson, que tem até o caso dos três de West Memphis, que a gente já falou aqui no canal. Que também começou por um certo preconceito, com pessoas que jogavam Dungeons & Dragons. E tinham um estilo diferente. Mas, ainda assim, os jogos de RPG sempre estiveram em alta, até hoje. Muita gente joga, e a gente sabe que é inofensivo. Mas, ao mesmo tempo que D&D estava em alta, também tinham outros jogos que estavam surgindo aí. E um que se tornou muito interessante, era um jogo chamado Vampire The Masquerade. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar, e eu nunca joguei, mas eu tenho amigos que já jogaram. Agora, a intenção dos criadores desse jogo é, tipo, não faz mais sentido jogos de terror, não faz sentido você ter que caçar vampiros e lobisomens. Vamos fazer um em que a pessoa pode se tornar um vampiro. Você vai participar de um clã, você vai ter habilidades, você vai escolher quais são as suas missões. Então, você começa o jogo selecionando entre os sete clãs de vampiros disponíveis. O seu personagem pode ser customizado de diversas formas. Sexo, nome, características físicas, mentais, sociais. E você vai distribuindo pontos pra ele. Cada um dos clãs faz referência a um arquétipo diferente de vampiros. Existem, por exemplo, os descendentes dos Toreadores, que fazem lembrar os vampiros dos contos da Anne Rice, que escreveu entrevista com um vampiro, muito bom, por sinal. Também tem outros que lembram mais os vampiros do Bram Stoker. E também os deformados Nosferatu, que são similares ao clássico de 1922. Então, assim, tinha muita coisa pra fazer, era bem interessante. E assim, não sei vocês, mas com Vampire Diaries e Crepúsculo, quem não queria se tornar um vampiro na época? E é nesse contexto que a gente vai entrar no caso de hoje. Então, já dá pra perceber que é um caso muito doido. Como eu comentei, o foco da nossa história vai ser um cara chamado Rod Farrell. Ele nasceu quando os pais dele eram bem jovens. A mãe tinha só 17 anos. Eles eram praticamente crianças. E pouco depois do nascimento dele, eles decidiram se casar. Nunca ficou muito claro se eles se casaram, porque eles realmente se amavam e queriam ter uma vida a dois. Ou pela pressão do casamento, agora que eles tinham um filho. Mas é claro que não daria certo por muito tempo. Muito logo, os pais do Rod se divorciaram. E o pai dele foi trabalhar como militar. Então, ele nunca foi presente na vida do filho. A mãe dele se chamava Sondra. E agora que os dois se separaram, ela não tinha condições de ter um trabalho fixo pra cuidar do filho pequeno, ao mesmo tempo em que ganhava dinheiro suficiente pra isso. Então, os dois foram morar com os pais dela. Péssima ideia. Existem alguns relatos, em algumas entrevistas que o Rod deu, que o avô materno dele abusava dele. E tudo começou com algumas viagens de pesca que ele fazia com o avô e os amigos do avô. E os boatos é que o avô tinha um histórico de abuso, não só com o Rod, mas também com a Sondra, filha dele, e a irmã dela. E por que eu digo que são boatos? Porque nunca teve nenhuma prova contra ele, além das palavras das vítimas. Mas vocês sabem que, na grande maioria dos casos, é assim. Então, eu tô sempre do lado da vítima. Quando a Sondra ficou sabendo que o filho dela foi abusado, ela decidiu sair de casa. Mas ela tava bem perdida, ela não tinha pra onde ir. E, eventualmente, ela conheceu um outro cara. Eles começaram um relacionamento. Mas esse outro cara não gostava do Rod, não gostava que ela tinha filho. E aí, ele tentava falar com ela, tipo, Ai, por que você não deixa seu filho com os avós? E aí, a gente vai viver uma outra vida. Mais pra frente, a gente ir buscar ele. E a Sondra, que via que eles realmente estavam passando dificuldade, ela questionava se não seria melhor ele ficar em uma família, em uma casa como a dos avós. Não sei exatamente porquê, já que a gente sabe que o avô abusava da criança. Mas aí, esse namorado dela chegou pro Rod e falou, Olha, a gente tá indo embora e a gente nunca mais vai voltar. Só que o Rod, eu imagino que ele era uma criança bem fofoqueirinha. Porque ele chegou pra mãe e falou, Olha, seu marido, seu namorado falou que vocês não vão voltar mais. E aí, a Sondra, com essa fala desse namorado, quase marido, ela se sentiu mal, veio todo um histórico de abuso que ela já tinha sofrido também. E o filho dela era tudo pra ela. Então, na hora, ela terminou com esse cara e decidiu escolher o filho. Os dois juntos não iam morar na casa dos pais dela. Então, ela foi fazendo todo tipo de trabalho mais informal, trabalhando dois, três turnos por dia, em trabalhos diferentes, pra conseguir manter uma casa com o filho. E aí, no meio dessa situação caótica da vida dela, ela precisava de alguma coisa pra distrair ela no dia a dia e também o filho. E aí, ela tomou conhecimento daquele jogo, Vampire the Masquerade. E era um jogo de tabuleiro muito fácil de jogar. Tanto pra ela, como pra ela ensinar o Rod. Então, os dois começaram a jogar e faziam aquilo como um programa de família. Eles ficaram completamente obcecados pelo jogo. Só que o Rod levou isso um pouco a sério demais. Ele pegou toda a personalidade do personagem dele no jogo. Ele criou um vampiro chamado Vessago, de 500 anos. E pra ele, aquele personagem não era só um personagem. Ele era o Vessago. O quarto dele foi transformado em tipo um santuário. Tinham vários objetos considerados ocultos. Ele começou a andar só de preto com o sobretudo. Deixou o cabelo crescer. Ele andava com uma cruz invertida. E tomou toda aquela aparência estereotipada do que a gente acharia que um vampiro seria. O quarto todo tinha objetos como uma Bíblia satânica, o livro Necronomicon, várias cruzes de cabeça pra baixo. Tinham algumas fotos dele, de cabeça pra baixo. Isso eu achei um pouco engraçado, desculpa. Mas ele tava pendurado pelos pés de cabeça pra baixo, como se ele fosse um morcego. Eu acho que ele só tirou aquelas fotos. Não acredito que ele dormia naquela posição. Mas tudo pra representar um vampiro. E também tinham cacos de vidro quebrados pelos cantos do cômodo. Também não sei pra que isso servia. E aí ele acabou se tornando até um pouco destrutivo com ele mesmo. Ele começou a usar muitas drogas. Alguns documentos judiciais afirmam que ele foi observado participando de rituais satânicos e de automutilação. Chegando a ponto de esculpir uma cruz de cabeça pra baixo no próprio peito. Então assim, dá pra entender a vibe. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, eu vou deixar um alertazinho de gatilho. Porque tem um pouquinho de violência contra animais aqui. Eu sei que pessoas são sensíveis com relação a isso. Eu prometo que eu não vou falar nada explícito. Mas acho bom vocês saberem. Nessa altura do campeonato, o Rod tinha mais ou menos 16 anos de idade. E aí, quando ele tava frequentando a escola, é claro que ele chamava bastante atenção. Por ele ser meio excêntrico, diferente dos outros jovens. Mas ao mesmo tempo, as pessoas ficavam muito curiosas. Porque como eu falei, esse jogo tava muito em alta. É a mesma coisa que você começar uma vibe vampiros quando saiu Crepúsculo. Tava todo mundo falando disso. E aí tinha um outro garoto na escola dele, chamado Stephen. Que também apresentava essa vibe, esse estilo meio diferente. Os dois logo se conheceram. E o Rod percebeu que a história de vida do Stephen era muito parecida com a dele. Ele também tinha sofrido alguns abusos quando ele era mais novo. Os dois gostavam das mesmas músicas. Desses rituais, dessas coisas mais assim, sobrenaturais. Inclusive, de acordo com o Rod, em uma entrevista que ele deu. Tudo que ele gostava era obscuro. Baseado em ódio, guerra, morte, dor. Essas eram todas as minhas músicas, todos os filmes que assisti. E o Stephen, ele lidava com a amizade com o Rod como se ele fosse um tipo de professor. Como se ele tivesse mais conhecimento nesses rituais vampirísticos do que o Rod. E o Rod estava acatando tudo aquilo. Chegou um dia, depois de alguns meses de amizade, que o Stephen falou Não, agora você vai virar um vampiro de verdade. A gente vai fazer um ritual em uma tumba específica do cemitério. E aí, a partir disso, você pode ser considerado vampiro. E aí os dois foram à noite. Um costume que o Rod tinha, quando ele tava assim, nessa vibe vampira, Era andar pelo cemitério à noite. Afinal, precisa disso, né? Pra ser vampiro. E pra quem tava se perguntando se não ia rolar, beber sangue, Então, estamos chegando lá. Nessa noite, o Stephen disse pro Rod. Eles fizeram um tipo de ritual ali no cemitério. E aí o Stephen foi lá, cortou o próprio braço. E disse pro Rod que ele teria que tomar aquele sangue que tava saindo do braço dele. Ou até ele não querer mais, ou até o sangue parar de sair. Normal. E aí o Rod fez o quê? Foi lá e bebeu o sangue. E aí o Stephen fez isso também, depois, com o Rod. Eles trocaram, assim, beberam o sangue um do outro. E aí o Stephen avisou o Rod que isso, que beber o sangue de pessoas, Era algo extremamente necessário. Que deveria ser usado somente pra sua sobrevivência. Não poderia tomar de outra forma. Só se precisar mesmo. Gente. Juro. Eu juro... Ó, eu já peço perdão que eu tô tratando essa história como uma grande piada. Eu não quero parecer ofensiva. Tem alguém assistindo o vídeo que, enfim, se identifica que já fez isso. Mas é que esse caso foi escalando tanto pra chegar em um crime, que me deixa chocada. Como que entrou na cabeça deles que eles realmente eram vampiros. E aí, depois que o Rod se tornou realmente o vampiro, ele e o Stephen ficavam indo direto no cemitério. Aí eles ficavam ouvindo umas músicas estilo meio industrial. E faziam os rituais deles. E dormiam no cemitério, ficavam passeando. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, e a mãe do Rod? Ela não tava preocupada com o filho de 16 anos fazendo essas coisas? Não. Ela adorava. Inclusive, ela tava super dentro do personagem dela de vampira também. Ela se considerava uma mulher chamada Star, a mistress da escuridão. Baseada nos filmes da Elvira. Inclusive, ela chegou a ser presa. Ela sabia da amizade do Rod com o Stephen. E o Stephen tinha um irmão mais novo de 14 anos. E a gente tá falando da mãe do Rod, que já tinha, sei lá, quase 30. Ela começou a mandar cartas pra ele, falando que ela ia ser a noiva dele pra toda a eternidade. Não sei se ela fazia alguns comentários mais explíxitos, mais sexuais. Só que o Stephen tomou conhecimento disso. E ele ficou muito bravo. Um dia ele encontrou o Rod na rua e, tipo, espancou ele pelo que a mãe dele tava fazendo. E aí eu acho que ele prestou queixa. Eu tô falando acho porque eu não entrei tão a fundo nessa condenação dela. Mas eu sei que ela foi condenada um tempo por estar mandando essas mensagens pra um menor de idade. E esse ataque do Stephen no Rod foi muito pesado. Tipo, o Rod foi até parar no hospital, de tão machucado que ele tava. E é óbvio que depois que isso aconteceu, os dois perderam a amizade total. Não eram mais amigos. Só que o Rod agora tinha essa fama de ter um estilo de vida de vampiros. Então, ele era super rebelde. E as pessoas entravam em contato com ele pra entender como era a vida dele. Todo mundo queria entrar pro clã do Rod. E a princípio ele não tinha um clã, mas ele pensou. Quer saber? O jogo tem um clã, eu sei como fazer isso. Vou começar a chamar pessoas que eu acho dignas. E aí um dos membros foi um cara de 16 anos, chamado Howard Anderson. Ele também tinha uma história de vida bem parecida com a do Rod. Então, os dois se identificaram. O Rod, na época, também arrumou uma namorada. O nome dela era Charity. Ela era muito diferente dele. Inclusive, ela era bem tímida. E ela também tinha uma amiga que também entrou pro clã, chamada Dana. Essa Dana tinha bastante influência no que o grupo ia fazer. Tem até alguns questionamentos de alguns vídeos de quem realmente era o líder. Se era o Rod mesmo ou se era a Dana. Mas dado o histórico e é o que vai acontecer depois, eu ainda acho que o Rod tinha uma influência um pouco maior. Enfim, esses cinco principais se referiam a um clã de vampiros. E eles saíam bastante juntos em um Vampire Hotel, que era o nome que eles davam. Mas, na verdade, era um prédio abandonado, que ficava num bosque. E aí, nesse prédio, acontecia todo tipo de coisa. Toda vez que eles queriam fazer algum ritual ou alguma festa, eles iam pra lá. E aí, rolava muita bebida, rolava muita droga, rolava gente tomando sangue um do outro. Toda aquela coisa. Só que um problema é que o Rod nunca parava por muito tempo em alguma cidade. Ele e a mãe tinham que ficar mudando, principalmente por causa da questão financeira. E aí, eles chegaram a mudar pra Flórida, ali nos anos 90, onde o Rod conheceu uma garota chamada Heather. A gente já falou dela nesse vídeo. Eles ficaram muito próximos enquanto ele morava lá. Não sei se já tinha algo meio romântico, mas tava rolando alguma coisa. Apesar do Rod ter a namorada dele. Aí, passaram alguns meses, ele voltou a morar no Kentucky. Só que, como eles estavam distantes, eles passavam muito tempo conversando no celular. E essas conversas eram bem grandes mesmo. Os pais da Heather chegaram a pagar cerca de 850 dólares só por causa dessas ligações entre os estados. E a gente tava falando dos anos 90. Naquela época, era muito caro você ligar pra uma pessoa. Hoje em dia, eu acho que as pessoas nem se ligam direito mais. Só que os pais da Heather ficaram muito irritados que ela tava gastando tanto dinheiro. E não é pra menos. Tem uma filha adolescente que tá conversando com um cara que vocês, como pais, acham esquisito. E ela não para. Até onde? Ela vai ter que arrumar um emprego pra pagar essas ligações. E, enquanto isso, o comportamento do Rod também foi ficando cada vez mais incontrolável. Em outubro de 96, ele invadiu um abrigo de animais. Ele tava numa vibe muito de rituais. Ele tava entrando muito nessas questões. E aí, eles e uns amigos acharam que seria legal pegar alguns filhotinhos dali. Eles mutilaram dois filhotinhos de forma terrível. Mas não fiquem tão aflitos. Eu sei que essa parte é terrível. Só que ele foi preso e acusado, ainda bem, por roubo, invasão de propriedade e também crueldade com animais. Só que vocês sabem que essas penas de crueldade com animais nunca são muito altas, infelizmente. A Heather, quando ela conheceu o Rod, ela começou a ser influenciada também. Dá pra ver algumas fotos dela de antes e depois que conheceu ele. E antes ela usava uns vestidos floridos. Ela tinha um estilo completamente diferente. E aí, quando ela conheceu ele, ela começou a ficar com todo o estilo vampiro dele também. De usar só roupas pretas, sobretudo. Ela pintou o cabelo de roxo. Ela usava maquiagem pesada. E nada contra isso, obviamente. Mas os pais dela viram que teve uma mudança, né? De repente, ela tava ouvindo umas músicas pesadas. Ela tava se interessando por coisas mais ocultas. Será que essa seria uma boa influência? E aí, em uma das ligações em que ela teve com o Rod, ela teria falado pra ele que ela tava sendo abusada pelos pais. Mas aqui, a gente não entende a forma de abuso. Se ela tava sendo abusada sexualmente, fisicamente, psicologicamente. Ou se era mais uma questão adolescente. Dela achar que os pais estavam querendo privar ela de fazer as coisas. De conversar com o Rod no telefone. Ou até de sair. Até porque a gente consegue entender uma certa preocupação dos pais. Não estou passando pano. Pode ser que eles realmente tinham abusado de verdade. Mas a Jennifer, irmã da Heather, diz que isso nunca aconteceu. Ou que, pelo menos, ela nunca tinha visto. E aí, o Rod, preocupado com a Heather dela estar sendo abusada. Principalmente pelo histórico dele, que ele já tinha sido abusado na infância. Ele decidiu que o clã e ele iam resgatar a Heather, dessa família supostamente abusiva. E eles iam todos morar em Nova Orleans. E eu achei muito bizarra essa parte. Porque o Rod falou isso porque ele queria conhecer um novo arcade que tinha em Nova Orleans. Então, imagina. Você planejar uma viagem pra se mudar pra sempre com seus amigos adolescentes. Pra uma nova cidade, mas sem dinheiro nenhum. Porque você quer visitar uma casa de jogos. E eu também sei que em Nova Orleans tem várias histórias de vampiro. Então, talvez não tenha sido por acaso que eles escolheram essa cidade. Então, qual era o plano? O Rod e os outros amigos iam pegar um carro. Eles iam até a Flórida buscar a Heather. E depois iam todos seguir pra Nova Orleans. A Heather estava ciente daquilo. Ela queria fugir com o Rod. Imagino que ela talvez até tivesse sentimentos por ele nessa época. Só que ela estava se sentindo um pouco culpada. Ela até escreveu uma carta pros pais, dizendo que amava eles. Mas que estava indo embora. E ela deixou ali no quarto dela. Em algum momento, eles iam encontrar. E aí, em novembro de 96, saíram o Rod e a namorada Charity, 16 anos. O Howard, também de 16. E a Dana, de 19. Eles usaram o carro do Howard pra chegar até a Heather. Chegando lá, eles chegaram um dia antes. Então, no dia 25 de novembro, a Heather também passou por aquele ritual pra se transformar em uma vampira. Eles foram até o cemitério e fizeram ela beber sangue. E aí, um problema aconteceu. O pneu do carro do Howard furou. E eles não tinham como consertar. Eles não sabiam muito bem o que fazer. Já estavam atrasados. Já tinham um cronograma pra chegar até Nova Orleans. E aí, a Heather falou. Bom, meus pais têm um carro. A gente pode roubar o carro deles. Por que não, né? Uma ótima ideia. E aí, naquela mesma noite, o Rod tomou o LSD. Então, ele tava bem drogado. E aí, ficou dividida, sim, a missão. O Rod e o Howard iam até a casa da Heather. Ela ia deixar o portão da garagem aberto pra eles roubarem o carro. E, enquanto isso, as três garotas, a Dana, a Charity e a Heather, iam pra casa do suposto namoradinho dela pra avisar que ela ia morar em Nova Orleans com o Clã de Vampiros agora. E aí, depois, os cinco se encontrariam e iam partir pro destino final. Pouco antes do Rod sair com o Howard, a Heather deixou bem claro que era pra deixar os pais dela em paz. Então, quando eles chegaram na frente da casa dela, o portão da garagem tava aberto, como prometido. E eles procuraram a chave na garagem, mas não tava lá. Então, eles pensaram, bom, a gente vai ter que entrar na casa e procurar a chave. O Rod decidiu que eles deveriam ir armado, segurando alguma coisa, caso eles fossem surpreendidos. Então, eles até estavam com, tipo, soco inglês, algumas coisas mais fracas. Mas eles encontraram um pé de cabra na garagem. Então, o Rod pegou e decidiu entrar na casa com ele. Assim que eles entraram, eles tiraram o telefone da linha, retiraram da tomada, e deram de cara com o pai da Heather, o Richard, deitado no sofá. Ele tava dormindo. Agora, não me pergunte por que o Rod pegou aquele pé de cabra e começou a bater violentamente na cabeça do Richard. Mas tão violento que voou pedaços, assim, até o quarto. Inclusive, tem fotos da cena do crime que mostram o sofá todo ensanguentado. Vocês podem pesquisar na internet, mas, enfim, vocês sabem que eu não posso colocar no vídeo. E aí, enquanto isso tava acontecendo, a mãe da Heather tava tomando banho, a Naomi. E ela deve ter ouvido algum barulho, alguma movimentação, porque ela saiu desesperada do banheiro. E, de acordo com o Rod, a intenção não era matar ela. Mas ela pegou uma xícara com café muito quente e jogou em cima dele. E aí, ele, enfim, deve ter ficado com raiva e bateu nela também, de forma muito violenta. Tão violenta que ela foi morta instantaneamente. O Rod, sem arrependimento nenhum, disse pro Howard que, já que eles estavam ali, eles deveriam aproveitar pra roubar joias e dinheiro pra patrocinar essa viagem que eles iam fazer. Não é muito claro o papel do Howard nessa cena. Não se sabe se ele ajudou a bater. Ele alega que ele ficou em choque e foi só seguindo a onda do Rod. Antes deles saírem da casa, eles ainda fizeram um tipo de ritual em volta dos corpos. Então, eles fizeram umas danças, eles pegaram alguma coisa pra queimar os corpos. E no peito do Richard foi encontrado um grande V, que seria a letra inicial do nome de vampiro do Rod, o Vessago. Por fim, eles encontraram a chave do carro, saíram de carro e encontraram as três outras meninas. E essa parte, pra mim, não faz muito sentido, porque eu acredito que os dois estavam super ensanguentados. E eles não falaram que eles tinham matado o casal até eles chegarem em Nova Orleans. Então, será que as meninas nem desconfiaram? Eles cruzaram quatro fronteiras estaduais diferentes e tentaram manter a descrição pra que a polícia não desconfiasse de nada. Mais tarde, naquela noite, o cadáver dos pais da Heather foi encontrado pela irmã dela, de 17 anos, a Jennifer, assim que ela chegou do trabalho. Ela imediatamente chamou a polícia e eles encontraram aquela carta da Heather dizendo que ia sair da cidade. Mas antes de chegar em Nova Orleans, eles ficaram sem dinheiro. Eles tinham gastado tudo que eles tinham levado. E aí, a Charity teve uma ideia. Ela falou, bom, minha avó me adora. Eu vou ligar pra ela e vou pedir pra ela mandar mais dinheiro pra gente. E aí, ela ligou pra avó. A avó falou, não, tudo bem, eu vou fazer uma transferência. Mas provavelmente a avó dela já tava desconfiando de algo, que não tinha algo certo. E aí, ela falou, tá, mas se hospeda em tal hotel, que eu vou mandar a transferência pra esse hotel. E ela também deve ter ligado pra polícia assim que terminou de falar com a Charity, porque assim que eles chegaram no hotel, os policiais estavam esperando por eles. Os cinco foram presos. A princípio, o Rod não disse nada. Na verdade, ele disse que ele tava sendo incriminado por um grupo rival de vampiros. Ele também disse que ele tinha múltiplas personalidades e tava tentando abandonar o papel de vampiro. Quando ele era fotografado, ele mostrava a língua sarcasticamente e dizia, Deus abençoe a América. Ele parecia estar bem debochado nos interrogatórios também. Várias vezes ele ria e falava que aquilo não parecia ser real. Mas logo, logo, ele se declarou culpado pelos assassinatos. Ele disse também que todos os outros membros do clã eram inocentes, com exceção do Howard. Os promotores alegaram que tanto a Charity quanto a Dana estavam cientes do plano do Rod de matar os pais da Heather. E as duas foram acusadas de assassinato em terceiro grau. Os quatro foram julgados e considerados culpados. A polícia tentou muitas vezes fazer com que a Heather admitisse que ela queria os pais dela mortos. Mas ela sempre manteve a inocência. Contra ela, nenhuma acusação foi feita. E eu não sei vocês, pode ser algo meio estranho, mas eu particularmente não acredito que a Heather tava deixando a casa dos pais, sabendo que eles iam ser mortos. Senão ela nem teria deixado uma carta falando que tava indo embora da cidade e que amava eles. Eu acho que ela deve ter confiado no Rod de que ele não ia fazer nada e, sei lá, talvez tenha ficado bem surpresa com o que aconteceu. A defesa do Rod é que ele era insano e ele teria sido diagnosticado com alguns transtornos, inclusive transtorno de personalidade esquizotípica e síndrome de Asperger. A Universidade da Flórida também atestou que às vezes o Rod podia testemunhar coisas espirituais como anjos e demônios. Durante o julgamento, a mãe do Rod também foi muito condenada. As pessoas falavam que o filho dela tinha problemas mentais e que ela nunca lidou com aquilo. Ela nunca levou ele pra algum psiquiatra, algum terapeuta, algum psicólogo, desde a época que ele já teria sofrido abusos. Então, ela também teria uma parcela de culpa no que o filho dela teria se tornado. Mas ela nega tudo aquilo. No dia 5 de fevereiro de 1998, o Rod se declarou culpado de duas acusações de assassinato em primeiro grau e, de acordo com o advogado dele, ele aceitava a responsabilidade e queria viver. O Howard também se declarou culpado. Ele recebeu duas sentenças de prisão perpétua. A Dana e a Charity fizeram alguns acordos judiciais em troca das acusações e sentenças reduzidas. A Charity foi condenada a 10 anos de prisão e a Dana, 17. Hoje, as duas já saíram. Por dois anos, o Rod manteve o recorde de pessoa mais jovem a ter sido condenada à morte. Inclusive, ele supostamente teria feito piadinhas quando ele foi condenado a morrer na cadeira elétrica. Ele falava como se ele sonhasse com aquilo a vida toda e ficasse imaginando como ia ser. Em novembro de 2000, o Supremo Tribunal da Flórida reduziu a sentença dele pra prisão perpétua. Eles consideravam desumano penas de morte pra pessoas tão jovens. Não sei se era só pra pessoas jovens ou no geral, mas ele conseguiu essa mudança. Então, hoje ele tá preso. Já o Howard também conseguiu uma diminuição da pena pra 40 anos. E eu acho que ele vai poder pedir a liberdade condicional em 2031. Algo assim. O Rod vem tentando sair da prisão mais cedo também. Ele participa de várias audiências. A última delas foi agora em 2020. E durante essa audiência, a Jennifer, irmã da Heather, testemunhou. Ela disse que os assassinatos a traumatizaram profundamente. Até porque ela foi a pessoa que encontrou os pais mortos. Será que eu posso ter um lugar onde eu não fique traumatizada olhando por cima do ombro? Se ele sair, serei destruída. Voltarei pra aquela garotinha solitária, quase 23 anos. O juiz não permitiu a saída mais cedo. Deu tudo certo. E de acordo com algumas fontes, a Heather, hoje, é casada. E ela estuda arte na Carolina do Norte. Mas ela não tem contato com a família. Por duas vezes, o grande júris recusou apresentar queixas contra a Heather. Por participação, é claro, no assassinato dos pais. Isso porque ela estava num carro com outras duas pessoas no momento do crime. E não acreditam que ela realmente sabia do que ia acontecer antes de ter acontecido. Bom, minha opinião sobre esse caso? Muito maluco. Muito maluco. Assim, a história do vampiro não tem muito a ver com os assassinatos. Essa parte do vampiro eu acho doida. Mas era mais a mente perturbada do Rod que influenciou tantas pessoas. Então, assim, me deixou muito, muito, muito tensa. Muito triste que pessoas tenham morrido nessa história. Mas também fico feliz que justiça foi feita. As pessoas foram presas. O Rod ainda está preso até hoje. Quero saber a opinião de vocês. Então, comentem aí. E até a próxima. Feliz Halloween!